A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. E o verso que nós vamos trazer hoje se encontra no livro de Crônicas, capítulo 21, verso de número 15, que diz assim, E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, ele, o Senhor, viu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor, Basta, agora, retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Olha que coisa interessante, o anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor viu, se arrependeu daquele mal, Deus mudou de ideia quanto à destruição. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é seu pecado, Deus não peca. Mas Deus se arrependeu, Deus mudou o seu projeto com a destruição da cidade. E disse ao anjo destruidor, Basta, anjo destruidor. Quero falar hoje sobre alguns tipos de anjo que encontramos na Bíblia. Há muito mais, os anjos de Deus são milhares de milhares, conforme o livro de Jó. Diz que no livro do Salmo, seus anjos não têm números. Então, o anjo aqui, destruidor. É isso que nós encontramos, que a Bíblia nos revela. Há um anjo que é responsável pela destruição. Também vemos em Gênesis 19, verso de número 1, dois anjos que chegaram na casa de Ló, ou chegaram na cidade de Sodoma. Esses dois anjos são anjos de juízo, que foram ali para a destruição da cidade. Então, nós temos o anjo destruidor. Nós temos anjos de juízo. Daniel, capítulo 4, verso de número 13. Daniel 4, 13, mencionado por Nabucodonosor, esse capítulo 4 de Daniel, acerca de um sonho que o rei teve. Nesse sonho, ele vê um vigia, o anjo, que nós vamos chamar aqui de anjo vigia. Olha, Daniel, capítulo 4, verso 13. Estava vendo isso nas minhas visões, na minha cama, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu. Anjo vigia. Malaquias, capítulo 3, verso 1, menciona o anjo do conserto. E eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do conserto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. O anjo do conserto. João, capítulo 5, verso 4, nos fala do tanque de Betesda. Que há um certo tempo, descia um anjo e agitava as águas. E quem descia ali era curado. Olha só, João, capítulo 5, verso 4, diz. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E quem descia, e o primeiro que ali descia depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Chamar esse anjo, o anjo da cura. Quando nós vamos para o Apocalipse, vamos encontrar diversos anjos. E depois as coisas, vi quatro anjos que estavam sob quatro cantos da terra. Retendo os quatro ventos da terra. Os anjos do vento. Apocalipse, também, 16, verso de número 5. Nós vamos encontrar o anjo das águas. E ouvir o anjo das águas. Apocalipse, 16, 5. Apocalipse, 8, 2. Nós vamos ler sobre os sete anjos que estavam diante de Deus. E foi lhes dado sete trombetas. Os anjos das trombetas. Apocalipse, 9, 1. Diz que o quinto anjo tocou a trombeta. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo. E subiu um anjo. O anjo chamado anjo do abismo. Exo, capítulo 3, verso 2. Diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça em fogo. Não é? Exo, 3, 2. Está escrito da seguinte forma. Eu vou ler para você. Diz que apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Apocalipse, 2, 1. Fala ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo da igreja. E Isaías, capítulo 63, verso de número 9. Fala do anjo da presença. Diz assim Isaías 63, 9. Em toda angústia dele foi angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Doze tipos de anjos. Primeiro, o anjo destruidor. Segundo, o anjo de juiz. Terceiro, o anjo vigia. Quarto, o anjo do conserto. Quinto, o anjo da cura. Sexto, o anjo dos ventos. Sete, o anjo das águas. Oitavo, o anjo das trombetas. Nono, o anjo do abismo. Décimo, o anjo do Senhor. Décimo, o primeiro anjo da igreja. Décimo, o segundo anjo da sua presença. Que Deus se abençoe. E que os anjos do Senhor acampem-se ao seu redor. Deus se abençoe. Ação o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentino e subscreva. E ali você encontra um comentário de toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentino.